Apenas sua história ficou De um homem que no templo gritava Eis a que me deu uma esmola Na porta por nós ele amava Há muito tempo ele ali Estava esperando alguém Que me desse uma esmola Um bocado malueta qualquer Que esperança tem Um homem que nasceu atrofiado Que esperança tem Que esperança tem Um aleijandro que sequer Fiz as pés no chão Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem As vidas e destinas De poder e noção Grita ao homem Na porta por nós Apenas sua história tem Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem O paralítico O paralítico andou Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem Vem chegando Dois surgidos Que esperança tem O paralítico andou Que esperança tem Que esperança tem Ele começou a me enchercar, Ele mandou-lhe apaiar, Ele mandou-lhe a sua imanidade. Lembra-se em nome de Jesus, e lá pra ele, sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? E segue a suramandade, se sai da minha corada. Hoje tem o chino, tem o poder de Deus, onde tem o chino, o milagre vai vir, onde tem o chino, o algo acontece, onde tem o chino, vai cheio, 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 aleluia, não vai. Onde tem o chino, por uma placa, aqui tem o poder, e aí, que ela é a minha sua mão, neste lugar, uma placa, onde tem o chino, tem o poder, Deus, o milagre vem, o milagre vem, algo acontece, onde tem o chino, apagou-se a mãe, e lá pra ele sair, cheio, beque, manzarai, e te mandou, e te mandou, pra que tem poder, e o que são, é porque Deus está neste lugar, e na placa, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus te prepara, pra que a mensagem vai descer no céu, e na placa, e na placa, e na placa, ... Obrigado.